Arapirada, estrela radiosa, reformula sobre os céus do Brasil Cidade sorriso, cidade formosa, cheia de esplendor e de cantos mil O teu sorriso, o teu cabelo tava massa, a tua voz no silêncio me tirou Contam os pesquisadores que a história de Arapiraca começou exatamente assim Embaixo de uma árvore como essa, quando Manuel André descansou ainda em meados do século XVIII Arapiraca, estrela radiosa, que figura sobre o céu do Brasil Cidade sorriso, cidade formosa, cheia de esplendores e de encantos mil Arapiraca for a inspiração de um sertanejo cheio de fé Rendamos, pois, de coração, o nosso Osana, a Manuel André O professor e pesquisador Daniel Alves Fala um pouco sobre os seus estudos da história da capital do Agreste Nossa querida Arapiraca A história de Arapiraca tem suas versões A gente vai trabalhar com uma versão oficial Hoje mesmo a gente vai se deparar com uma versão oficial Que é a versão que a gente vai encontrar registrada no livro do Zezito Guedes Que é uma importante obra para quem se debruça sobre a história de Arapiraca Mas também nós vamos ter outras versões Como no caso a versão mítica Nós vamos ter uma versão mítica Que ela é registrada na ata da Câmara de Vereadores No entanto, ela passa aqui meio despercebida A história de Arapiraca Se você perguntar para as pessoas Elas não vão ter esse conhecimento sobre essa versão mítica Que não deixa de ser uma versão também Não deixa de ser um relato historiográfico também Na versão do Zezito A gente vai ter o Manuel André chegando aqui nessas terras Que foram compradas pelo seu sogro, o capitão Amaro da Silva Valente Lá em Cacimbinhas E aí ele vai chegar embaixo de uma Arapiraca E vai dizer Sobre essa Arapiraca Eu vou descansar Essa Arapiraca agora vai ser a minha casa Ele vai dizer uma coisa mais ou menos assim A outra versão Que foi oficializada em 1967 Na Câmara de Vereadores Ela vai tratar de uma versão mítica Que foi submetida através do projeto do vereador Dalmácio Lúcio E que era do mito fundador de Arapiraca E aí ela difere um pouco da versão oficial do Zezito Porque ela vai trazer como mito fundador Uma Arapiraca onde já haviam pessoas Uma Arapiraca onde já haviam pescadores A partir de 1950 que a cultura fumageira Ela vai tomar uma proporção maior A tempo de aos poucos ir transformando Arapiraca na terra do fumo Você está entendendo? Mas em 1950, quase 100 anos depois Do seu inicial foco de povoamento Então ela vai ter esse diferencial A Arapiraca Ela tem uma dinâmica De agricultura, de economia Diferente das áreas canavieiras E aí ela vai se gerar como um foco Como negação da monocultura canavieira Bonito, moçada Minha linda Arapiraca Cidade maravilhosa Do coração de Alagoas Teu sorriso ilumina Tua gente guerreira Arapiraca Outrora do fumo Outrora da feira Menina faceira de sorriso estrelado Espaço sonhado, vivido e amado Teu legado e tua diversidade Linda cidade Quem te visita nunca esquece Estrela radiosa No azul celeste Árvore frondosa Amor infinito Teu pôr do sol É o mais bonito Em todo o agreste Amor infinito Amor infinito A CIDADE NO BRASIL